Aqui no sétimo distrito policial Parque Alvorada em Teresina Uma mulher chega para conversar com o delegado e ela diz Olha, meu nome nem mencionar, meu rosto nem mostrar E nós estamos aqui exatamente fazendo o teu pedido Uma mulher te deve a quantia de quanto? 20 reais Agora é tão pequeno, eu vou te dar 50 reais para acabar essa confusão Não, a confusão não é para os 20 E por que é? Porque ela me escolheu no celular, ela passa a palavra suia para mim Fica denigrindo a tua imagem Exatamente Uma dívida tão pequena, né? Ao invés dela chegar, pagar Não, nem que ela não pagasse, mas também não ficasse me ofendendo Parasse esse negócio de estar Ofendendo, me ofende direto para o celular Você chegou ao ponto de querer tomar satisfação, realmente? Fazer uma besteira com ela, porque a raiva foi grande Mas eu não vou fazer por causa disso, porque não vale a pena não Era muita esculhambação É, é esculhambação Xinga, diz palavrões Tudo para o celular, pessoalmente ela não tem coragem não, mas para o celular O jeito foi falar com a polícia? O jeito é... Para evitar um homicídio Providência Ela pode fazer uma besteira comigo ou fazer uma besteira com ela Mas só está segurando o coração para não fazer É, porque a raiva é grande E a polícia disse o que, parceira? Diz que vai chamar ela, para se não termos vou viver, para ela me deixar de mão Então volte a conversar lá com o delegado Ela não quer mostrar o rosto, vai lá para conversar com o delegado Está aí, essa mulher visivelmente nervosa, chega aqui Teve uma conversa, mas eu chamei Vem cá, para a gente conversar sobre isso Agora ela voltou para conversar com o delegado E ela disse sim, está aí, ela confirmou Ainda chegou a se armar, meu amigo, para tirar a vida dessa mulher Olha, 20 reais para você ver Esse caso aqui, onde, no sétimo distrito policial Onde, Carlos Jorge, o Jorginho O delegado mais pesado da polícia civil Quase 300 quilos Na lente, e estou na tela da TV Antena Dez